Uma disputa entre fotógrafos do mundo. O desafio era apresentar as fotos mais curiosas e divertidas de animais. Tem cada uma que nem parece de verdade. Sabe aqueles dias em que a gente quer enfiar a cabeça num buraco? Já quem aparenta estar num dia sensacional, esse sapo aí. Ei, ei, que sorrisão é esse, amigo? Ganhou na Mega Sena? O lagarto também tá cheio de banca e de cores. E se é pra tirar foto, que seja com pose e carinha bonita. Né, turma? E pode sorrir mesmo. Esses flagrantes são apenas alguns dos vencedores de um concurso que premiou as fotografias mais engraçadas do mundo animal. Foram avaliadas em mais de duas mil imagens de vários lugares do mundo. Sempre com animais selvagens em cenas inusitadas. A grande final aconteceu numa galeria de arte em Londres. 16 fotos venceram em diferentes categorias. Na categoria Aves, um azarão. Ou seria um azarado? Imagina deixar o almoço escapar das mãos. Ou melhor, das patas. Foi o que aconteceu com esse pobre pelicano. Mas nada como um dia após o outro. O senhor pelicano perdeu o peixe, mas levou a categoria melhor foto aérea do concurso. Parabéns! Ops! Com licença. Que negócio é esse de empurrar o outro pra aparecer mais na foto? Hum, isso é feio. Né, peixe sapo? Olha, mesmo assim, esse Chega Pra Lá rendeu o prêmio de melhor foto de animal aquático. O que será que está por trás de tantas imagens inusitadas? Em São Paulo, nós conversamos com o fotógrafo de animais Edson Indrigo. Ele é especializado em captar imagens de aves. As fotografias dele fazem parte de vários livros nacionais e internacionais. O que explica essa pose, por exemplo? Eu acredito que são alguns filhotes que estão próximos da boca de um ninho. E várias corujas fazem isso, de sentem dobrar aí 90 graus, né? Elas giram, acho que quase 270 graus, se não me engano, e também giram esses 90 graus. É uma coisa muito do dia a dia de corujinha. Já o aparente bom humor desse sapo, por exemplo, não tem muito a ver com o alto astral. E sim com o formato da boca do bichinho, que quando abre, forma um sorriso. Segundo especialistas, tudo isso pode ser uma tentativa de intimidar um possível inimigo com o bocão. Agora, e a zebrinha sorridente? Para os entendidos, ela não sorriu, e sim relinchou. E o flagra foi no momento exato. Muita fotografia é habilidade, é dedicação, não sei o quê, mas tem um momento de sorte. E o que dizer dessa dupla de pinguins? Parece que eles perderam o concurso e também a cabeça. Acredito que um coçou atrás, o outro foi na sequência e acabou sendo dois pinguins sem cabeça. Os pinguins se reviram mesmo só para coçar as costas. Olha a habilidade desse aí. Entre tantas poses inesperadas, uma delas recebeu o grande prêmio da noite. Foi eleita a melhor foto de todas. Adivinha quem? Ah, isso mesmo. Não precisa se esconder, não, dona raposa. Você foi a grande vencedora do concurso, a campeã geral, e também a vencedora na categoria animais terrestres. Edson explica a foto da raposa na neve. A raposa caçando na neve, ela fica em silêncio absoluto para caçar os ratinhos que estão escondidos, às vezes a um metro abaixo, sei lá quanto abaixo. E realmente ela fica imóvel, as orelhas apenas ficam se mexendo e ela se enterra mesmo desse jeito, num único pulo que ela dá. Então o camarada que está buscando uma imagem, ou ele pega o pulo, ou ele pega quando encaixa, né? Então é um negócio de observação da natureza mesmo. O próprio Edson também tem fotos curiosas que ele tirou. A ave que está aqui na parte de cima, que foi fotografada sobrevoando aqui uma lagoa, ela está bem focada, está tudo bonitinha. As gotas caindo e tal. Mas aí a hora que eu fui ver a foto que eu fiz em casa, a surpresa, né? A parte que eu acho mais linda da foto foi o reflexo. Já essa outra mostra uma garça e uma ave conhecida como Gaivota Maria Velha. Essa garça, né, capturou o peixe, mas era tão grande que ela teve que ir arrastando, 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 até a beirada. Aí ela brincou, tentou encaixar, tentou... E aí ficava essa Maria Velha olhando. Será que vai conseguir comer? Será que não vai conseguir comer, né? Ele não conseguiu. Eu estou achando que o Edson já pode participar desse concurso em Londres, não? A competição tem uma boa causa. Levantar fundos para uma fundação de defesa dos animais selvagens. Tudo para que cenas assim não deixem de existir. Claro. Levantar fundos para uma fundação de defesa dos animais selvagens. Levantar fundos para uma fundação de defesa dos animais selvagens. Levantar fundos para uma fundação de defesa dos animais selvagens. Levantar fundos para uma fundação de defesa dos animais selvagens. Levantar fundos para uma fundação